Ontem te falei Que você é tudo que eu mais quero Que meu coração só tem lugar pra você Só você Essa mistura louca de desejo Me perco toda vez que eu te vejo Eu sei Sem você não tem rima A minha canção Você inspira os meus sonhos Eu venço a solidão Toda vez que eu ouço sua voz Eu sinto o gosto do seu beijo Quero ser seu mundo Vem com tudo Vem matar o meu desejo Quero mergulhar Nas o terceiro olhar Poder te amar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Quero mergulhar Quero mergulhar Nos o terceiro olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Ontem te falei Que você é tudo que eu mais quero Meu coração só tem lugar pra você Só você Só você Só você Essa mistura louca de desejo Me perco toda vez que eu te vejo Eu sei Sem você não tem rima A minha canção Você inspira os meus sonhos Eu venço a solidão Toda vez que eu ouço sua voz Eu sinto o gosto do seu beijo Quero ser seu mundo Vem com tudo Vem matar o meu desejo Quero mergulhar Nas o terceiro olhar Poder te amar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Quero mergulhar Nas o terceiro olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Quero mergulhar Nas o terceiro olhar Poder te amar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Quero mergulhar Nas o terceiro olhar Poder navegar Quero te dizer Sem medo de amar Eu quero você Quero te dizer Quero te dizer Sem medo de amar Quero te dizer Você Quero te dizer